Sebastienas 2017, de 6 a 11 de Julho, em Friamundo. Que só há um caminho, desde o ponto, partindo até chegares ao teu destino, e não importa a tua origem, tu lemes o que dizem, destaca-te e alcança aquilo que outros não aquijem. Sebastienas 2017, de 6 a 11 de Julho, em Friamundo. Hoje é o primeiro dia, do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia, do resto da tua vida. Em Fasília, essa é a história do sol e da lua, do retiro e do momento. E aí? 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 Sebastienas 2017, de 6 a 11 de Julho, em Friamundo. E aí? E aí? E aí? E aí?